Na cidade de Equitinhonha, um homem que era investigado pela prática de crimes sexuais, ele foi preso. De acordo com as diligências da Polícia Civil, o suspeito ainda ameaçava as vítimas. Eu vou chamar o Fantônio Peço com informações desse crime que é asqueroso, né Fantônio? Falar de crimes sexuais é complicado. Até no sistema carcerário não tem perdão pra esse tipo de coisa, digamos assim. Bom dia pra você, Fantônio. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a situação do cidadão ainda fica mais complicada porque ele não praticava a conjunção carnal. Não era o ato sexual, era a exposição da sua parte íntima. E ele fazia essa exposição para as vítimas e não se importava com a idade e ainda ameaçava. Se você contar a polícia, eu te pego. Só que as mulheres agora, conforme você bem disse, estão ficando empoderadas e não toleram mais esse tipo de comportamento, esse desvio de conduta, esse desvio de personalidade ou que outro nome técnico seja dado a esse tipo de comportamento delituoso. E muito menos a polícia. A polícia diz que não aceita, não vai tolerar e vai apurar sim, custe o que custar. Foi o que aconteceu com esse cidadão. Assim que as vítimas manifestaram a sua indignação, a sua repúdia a esse tipo de comportamento, foi instaurado o inquérito, foi embasada a denúncia para que esse cidadão fosse recolhido e a justiça prontamente acatou. Então, é essa a forma de frear ou impedir que essas pessoas, nesse desvio de conduta, o pensamento ruim, o momento de bobo, sei lá que desculpa vão dar, mas estão recolhidos, o cidadão já está recolhido ao presídio e vai ficar lá até ele entender, até ele passar pelo processo de ressocialização, trabalho eficiente da polícia. E as mulheres têm que fazer isso mesmo, viu Nicoméde? Não tem que tolerar isso não, tem que denunciar. Existe o Disco e Denúncia 181, o Disco 190, o 97, existe uma série de dispositivos para que você possa fazer ou quem tomar conhecimento, muito importante também, que utilize. Coloca o curiol para cantar que a polícia vai trabalhar e colocar atrás das grades, Nicoméde. Tá certo, Fantoni. E esse pequeno deslize aí, sobre o qual você comentou, ele tem um nome técnico, né? Lá nos manuais de medicina legal, no estudo do direito penal, do direito criminal, como queiram, direito processual penal, lá no manual vai dizer transtornos da personalidade sexual, né? Pedofilia, zoofilia, que é o sexo com animais, esse aí que é chamado de voyer, a pessoa que gosta de se mostrar, né? É, e tá lá, tá lá nos manuais. E a pessoa que se encaixa nesse perfil aí, é uma forma que o estudioso do direito, o delegado, o juízo, o promotor, ele tem na autoridade policial, enfim, a autoridade judiciária, para saber detectar, achar a verdade na personalidade da pessoa que se envolve nesse tipo de conduta. Obrigado, Alfa Antônio Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.